Olá pessoal, sou Spencer do canal Inova Plus. Empreendedorismo e Inovação News está no ar. Hoje é 29 de junho de 2023, com notícias sobre o tema Empreendedorismo e Inovação. Em sete postagens que foram disponibilizadas na internet, de 21 a 27 de junho de 2023. Mas antes de nada, faça sua inscrição no canal Inova Plus. É rápido e é grátis. Já fez? Massa! Muito obrigado pela força. Continue a nos prestigiar. Não deixe de assistir nossos vídeos. E para não se esquecer, aperte o sininho de notificações para ser notificado de qualquer vídeo que venha a ser publicado. E também não deixe de curti-los e compartilhá-los em suas redes sociais. Sua participação é muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho e melhora o engajamento e crescimento do canal. Vamos aos destaques de hoje. 21 de junho de 2023, Prefeitura anuncia local de construção de Hub de Empreendedorismo e Inovação em Pouso Alegre. Disponibilizado no portal pozoalegre.net. E ainda 23 de junho de 2023, Corinthians, cria Hub de Inovação e visa diversificar receitas. Disponibilizado no portal Mail e Mensagem. Vamos então dar uma olhada nas postagens de hoje. Pousoalegre.net Primeiro destaque de hoje. 21 de junho de 2023, Prefeitura anuncia local de construção de Hub de Empreendedorismo e Inovação em Pouso Alegre. A Prefeitura de Pouso Alegre anunciou na terça-feira 20 de junho o local onde será construído o Pouso Hub. O Hub de Empreendedorismo e Inovação em Pouso Alegre visa facilitar a convivência entre estudantes, empreendedores, investidores e poder público. O anúncio local foi feito pelo prefeito, Coronel Dimas, ao lado de representantes da Unifei, Inatel e IEF Sul de Minas, além do vereador Igor Tavares e membros da administração municipal. O ponto escolhido para receber o Pouso Hub fica na rua Geraldino Coutinho de Sousa, no bairro Santa Rita, próximo à CIMED. Portal Livres, 26 de junho de 2023, complementar a primeira destaque, Pouso Alegre ganhará Hub de Empreendedorismo e Inovação idealizado por Igor Tavares. Com essa iniciativa, Pouso Alegre se posiciona como o Polo de Inovação e Empreendedorismo, valorizando a nova geração de estudantes e empreendedores como protagonistas dos desafios do futuro. O Pouso Hub será um espaço aberto para aprendizado, colaboração e desenvolvimento de soluções inovadoras, que beneficiem não apenas a cidade, mas também todo o Estado de Minas Gerais e o Brasil. A Prefeitura de Manaus, 21 de junho de 2023, a Prefeitura de Manaus participa do lançamento da segunda-feira de negócios e oportunidades The Week. A Prefeitura de Manaus, por meio da sua Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, a CENTEP, participou na quarta-feira, 21 de junho, do lançamento da segunda edição da fila de negócios e oportunidades The Week, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vaxques, no bairro Flores, na zona centro-sul da capital. A maior filha de negócios da região norte conta com a participação de mais de 100 empresas, oferecendo serviços e produtos para comercialização dos segmentos de home, decor, serviços, festas, games, comer, saúde e bem-estar. No primeiro dia do evento, mais de mil pessoas visitaram o estande da Prefeitura de Manaus e participaram de oficinas de artesanato, rodas de conversa sobre arte digital e palestras, com temas referentes ao empreendedorismo e inovação. Portal Meio Mensagem, 23 de junho de 2023, segundo destaque de hoje, Corinthians cria hub de inovação e visa diversificar receitas. O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, explicou que, para promover essas iniciativas, o clube trabalhou na profissionalização dos departamentos. Desse ele, trabalhamos em geração de novas receitas, montamos um time e profissionalizamos as áreas do clube. Fizemos a gestão da parte financeira. Não somos só futebol. Uma das iniciativas anunciadas pelo Corinthians é o hub fiel, destinado a ter um espaço para gerar oportunidades na arena. Esse será o ecossistema de negócios do clube, que visa integrar diferentes verticais. Desse modo, o alvinegro pretende desenvolver soluções dedicadas a empreendedores que possam impactar os negócios da zona leste paulistana. Forms.com, 23 de junho de 2023. Complementando o segundo destaque, Corinthians lança a Hub Fiel, um novo espaço de empreendedorismo e inovação. O diretor de negócios e impacto do Hub Fiel, Pedro Pugliese, disse a Forms que o projeto dará oportunidades para que os empreendedores localizados na periferia recebam conhecimento de empresas parceiras do Corinthians, a fim de saírem do estágio inicial e conseguirem escalar seus negócios, empregando mais pessoas e profissionalizando seus processos. Disse ele, temos como objetivo fazer com que a Neoquímica Arena esteja mais integrada à vida das pessoas e que elas sirvam a um propósito social. Desejamos que o próximo sujeito não sirva apenas de inspiração, mas também como modelo para as outras arenas. Nossa missão é, de fato, por meio de empreendedorismo, transformar a realidade social do país. Fecha aspas. Portal em Tempo, 23 de junho de 2023, inscrições abertas para a segunda turma de cursos para novas lideranças em tecnologia e inovação. Devido ao grande sucesso da primeira edição, o curso Formação de C-Levels, que promove um treinamento gratuito focado em liderança profissional, abriu a segunda turma. As inscrições serão realizadas até 13 de julho, ou enquanto durarem as vagas, e são realizadas no site c-level.academy.comy.br. O curso é a realização da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, a CENTEP, e de Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação, o Fundo IPEC, que será promovido pelo Instituto Creatos e Innovation Studio. O Universidade Federal Rural de Pernambuco, 27 de junho de 2023, o FRPE, divulga edital do PIBIT 2023-2024. Instituto de Inovação, Pesquisa, Empreendedorismo e Internacionalização em Relações Institucionais, Instituto IP, através do Núcleo de Empreendedorismo e Inovação, NEI, responsável pela coordenação do Programa Institucional de Bolsas de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, PIBIT, comunica que estão abertas as inscrições para a seleção ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, da sigla PIBIT-CNPQ-UFRPE, entre 26 de junho e 26 de julho de 2023. Poderão solicitar bolsa e atuar como orientadores os docentes e pesquisadores da UFRPE, que atuem no desenvolvimento tecnológico e realizam atividades de inovação. Essas foram as postagens de hoje do seu informativo O Empreendedorismo e Inovação News. Mais uma vez, vamos lá, faça sua inscrição no canal Inova Plus, é rápido e é gratuito. Se já fez isso, não deixe de apertar o sininho de notificações para ficar à par das novidades. E também curta e compartilhe aqueles vídeos que gostaram em suas redes sociais. Saiba, sua participação é muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho e vai nos ajudar a criar maior engajamento no canal. Quer acessar o conteúdo integral das postagens que foram aqui disponibilizadas? O link de cada uma delas está na descrição do vídeo. Só copiar aquela ou aquelas que te interessar e colar no seu navegador. Pronto, terá acesso integral à notícia veiculada. E também não deixe de nos acompanhar e nos seguir no LinkedIn, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Muito obrigado, mais uma vez paz e saúde e até a próxima edição de um Empreendedorismo e Inovação News.